Fala pessoal, tô aqui de novo pra falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é cinema Pô, no vídeo anterior eu fiquei olhando pra telinha ali, o tempo todo Tem que aprender a olhar aqui pra lente, velho, foda Mas enfim, no último vídeo que eu fiz nesse formato aqui, que foi aquela indicação do filme Viagem ao Topo da Terra Pô, eu recebi vários feedbacks legais a respeito desse vídeo, e eu curti bastante, cara, fazer E um brother meu chegou pra mim e falou, velho, por que você não faz uma lista de filmes, cara? Mas aí eu pensei, pô, todo mundo faz lista, velho, lista de filme de aventura, lista de filme de viagem, não sei o que A gente mesmo, eu, o Will e o Lennon, a gente fez uma vez aí uma lista de filme de aventuras lá no Papaldó Inclusive tá em várias plataformas aí, quem quiser escutar, tá bem legal também Mas a ideia aqui é outra, fazer uma parada diferente E eu pensei foi o seguinte Hoje eu vou fazer uma lista dos 10 filmes mais longe da rotina que talvez você não conheça Claro que muita gente vai conhecer um ou outro, né, não tem como Mas a ideia aqui é tentar pegar uns filmes mais C, mais D Fora, né, desses tradicionais blockbusters, né Como esses aí que a galera já conhece, né, Na Natura Selvagem, Livre, Everest, On The Road, enfim, Capitão Fantástico Esses aí que todo mundo já sabe, né Então a ideia aqui é fazer uma coisa diferente E como que eu classifiquei esses filmes como longe da rotina? Eu tomei como base os seguintes parâmetros pra isso 1. É um filme onde o protagonista se propõe a fazer algo fora do habitual, ou seja, fora da sua rotina E 2. O filme tem que ter um ar road movie ou de aventura Então tomando essas informações como base Eu separei aqui 10 produções entre filmes e documentários que abordam esse tema E pra começar eu quero falar de um filme que mescla fotografia, música e estrada E o nome dele é Kodakrome Quem é fotógrafo aí das antigas ou quem já estudou um pouco de fotografia Sabe que Kodakrome na verdade era um filme analógico, né, fabricado pela Kodak E que era conhecido por ter uma ótima reprodução de cores Inclusive ele já foi considerado um dos melhores filmes já disponíveis no mercado Acontece que por conta da complexidade, né, do processo de revelação desse filme Existiam já pouquíssimos laboratórios no mundo que faziam essa revelação E, bom, com o avanço da tecnologia isso foi diminuindo cada vez mais E aí o último laboratório que fazia esse tipo de procedimento, né, de processo de revelação Era um laboratório nos Estados Unidos que fechou em 2010 E, bom, voltando no filme, ele é um road movie, né, um filme de estrada Em que um pai, né, interpretado aí pelo Ed Harris Que, pô, é um ótimo ator, eu gosto bastante dele E ele é um fotógrafo, né, das antigas, analógico E ele tem, né, vários filmes de Kodakrome E ele tá nesse processo, ele soube que o laboratório ia fechar, né, naquele ano E ele falou, meu, eu preciso revelar esses filmes antes do laboratório fechar Então o que ele faz? Ele pega o carro dele e atravessa os Estados Unidos Até chegar, acho que se não me engano, no Kansas E aí ele parte nessa missão aí E, pô, é bem legal, velho O filme, ele tem aquele humor ácido, né, que eu gosto bastante E mais do que isso, cara, ele possui umas reflexões bem legais aí, né Sobre todo mundo tá tirando foto hoje em dia, né Todo mundo tira foto de tudo E nada mais tem a mesma importância que antes tinha, sabe E, pô, é bem legal, velho Ao mesmo tempo que ele é ácido, ele também é sensível e bastante emocionante, assim, sabe E vale a pena conferir, principalmente se você é fotógrafo E se você não é também O segundo dessa lista é um documentário que eu gosto muito também Inclusive eu já recomendei ele bastante por aí Se chama 180 graus sul Eu não sei como falar 180 em inglês, é 180 graus sul E nele tem esse surfista aí, né, chamado Jeff Johnson Não tem nada a ver com o Jack Johnson, tá, gente E ele sai, né, dos Estados Unidos em direção à Patagônia É... inspirado, né, muito inspirado aí pela viagem, né Que o Tom Picks e o Yvon, né, da... da North Face e da... e da marca Patagônia Fizeram lá na década de 60, quando eles foram de carro até a Patagônia, né Eles foram rumo ao Chauten Pra... pra subir, né, o Cerro Chauten Mais conhecido aí como Fitz Roy E eles conquistaram aí a Via Califórniana, né Que é muito conhecida aí pelos escaladores Mas calma, esse filme não tem nada a ver com o Chauten, tá Nele o Jeff sai em direção à Patagônia, à borda de um veleiro E... pô, ele passa pela Ilha de Páscoa Santiago do Chile Várias cidadezinhas ali da costa Até chegar na Patagônia E pô, legal que durante a viagem dele Surgem várias reflexões, assim, né Sobre valores sociais, impactos ambientais Inclusive o Yvon, né, e o Douglas Tompkins Aparecem também no documentário Com reflexões muito importantes sobre o tema Fim, ó Rosen, tente a casa Realmão,pretendidão, até vivir Falando aqueles feitos Fim, ó 50,000 e 5,000 euros E 8,000 g dif газ e você chega a um campo e você não tem que colocar o seu bagulho de dormir já está colocado com um pequeno chocolate no top e o todo o objetivo de montar algo assim é afetar algum tipo de ganho espiritual e físico mas se você compromete o processo você é um diabo quando você começa e você é um diabo quando você volta e sem contar que a trilha sonora é incrível as paisagens são lindas e a mensagem passada também é muito massa e muito importante agora eu quero falar de um filme que é daqueles que que provoca um sorriso no rosto e um quentinho no coração também o nome dele é The Pianut Butter Falcon ele é baseado num conto de um escritor humorista norte-americano e o filme conta a história desse moleque que tem síndrome de Down e ele foge de uma clínica lá onde ele vive e ele tem o intuito, ele tem o sonho de ser lutador de luta livre se não me engano, acho que é luta livre e aí nessa fuga ele conhece um outro cara que tá fugindo da polícia e aí começa a história dos dois juntos nessa aventura muito louca lá pelo trânsito interior da Flórida e enfim, é um filme muito bem-humorado e com aquele toquezinho dramático, sabe? e é um ótimo rolê de movie e vale a pena ver também e o quarto filme dessa lista é um documentário chamado The Search of Inspiration esse é de fato bem desconhecido, tá? então se você encontrar aí por acaso em algum lugar aproveita pra assistir porque é difícil mesmo de encontrar nesse doc a gente tem o Alexandre de Chalmes não sei como é que fala, é francês ele é um fotógrafo de natureza e, pô, ele tá passando por uma dificuldade lá com inspiração, né? ele não tá tendo inspiração pra fotografia e ele decide fazer duas viagens grandes, né? pra mais selvagens, né? pra natureza e a primeira, ele vai pra El Chaltem, né? na Argentina e a segunda, ele vai pra Islândia, né? então ele vai nessa busca doida aí por paisagens incríveis lugares inóspitos vida selvagem e as inspirações que ele tanto queria, né? e é um documentário bem legal não só pra fotógrafos mas, pô, pra qualquer um que trabalhe com criação e que precise buscar inspiração em alguma coisa sabe? em algum momento e sem falar que a fotografia desse filme é impecável, né? e bora falar de um filme de um dos meus diretores favoritos da atualidade o Taika Waititi ele tem um dom, velho de fazer... de conseguir misturar comédia com drama e aventura, sabe? tudo num filme só e ele faz isso muito bem em todos os filmes dele e... e ele tem esse filme chamado The Hunt for Wild... The Hunt for Wilder People tenta falar Wilder People Wilder People fala três vezes rápido duvida Wilder People não sei esse é um filme irado de perseguição eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti eu recomendo pra todo mundo porque eu gosto muito do humor principalmente do humor do Taika Waititi e a história a gente entra em torno, né? desse moleque que é todo gangsta, né? curte hip-hop e todo pique malandrão mas que ao mesmo tempo ele é órfão e vive pulando, né? de casa em casa porque nunca rola de dar certo a adoção dele e... daí numa dessas ele vai parar numa fazenda, né? ok, isso é o Hank você pode chamar o meu filho se você quiser não, eu não o Paulo me disse que você deveria me dar algo para fazer há algo que você quer que eu faça? sim deixe-me se inscrever e acontece umas paradas lá que ele acaba tendo que fugir com o tio dele, né? para a floresta, né? pelas montanhas lá da Nova Zelândia e o tio dele é interpretado pelo Sam Hill, né? que é o famoso Alan Grant que eu gosto tanto do Jurassic Park e, velho, esse filme, cara vai acontecendo tanta coisa uma em cima da outra que você não entende o que está acontecendo e você não consegue tirar os olhos da tela, velho é muito louco e ele tem o que, na minha opinião é um dos melhores tons de comédia que existem que é o mesmo que a gente vê em Thor Ragnarok e que a gente vê em Jojo Rabbit que também são filmes do Taika e, pô, ele é um filme bastante original, assim, sabe? daquele tipo que você não sabe o que esperar dele mas que consegue te prender até o final, tá ligado? bom, fica aí minha recomendação e, ah, veja todos os filmes do Taika porque esse cara é um gênio e vale a pena conferir todos os trampos que esse cara lançar eu curto bastante filmes protagonizados por crianças mas esse daqui ele é muito diferente do anterior do Taika que eu falei e quando eu falo diferente é bem diferente mesmo é muito diferente o Taika é realmente é um negócio é outro nível não tem como comparar mas esse daqui é cara, pra você ter uma noção ele é do mesmo diretor que fez o destino de Jameli Polan então já dá pra ter uma noção do que esperar mais ou menos com esse filme e eu tô falando do filme Uma Viagem Extraordinária e ele conta a história de um moleque que é super inteligente e que ganhou um prêmio mega importante da ciência e acontece que ninguém sabe que o ganhador é uma criança e aí quando ligam pra ele e ele soube que tinha ganhado esse prêmio ele decide cruzar todos os Estados Unidos sozinho só pra receber esse prêmio E esse é o filme mais bobinho dessa lista mas é aquele road movie sessão da tarde pra ver com a família tá ligado e vale a pena também dar uma conferida aí O próximo filme se chama The Dark Divide esse ele é baseado no livro chamado Onde os Pés Grandes Caminham então já dá pra ter uma noção aí do que você espera e esse livro também ele é baseado numa experiência real de um especialista em borboletas que foi fazer uma caminhada acho que de um mês nas montanhas do Oregon foi Washington não sei pra tentar documentar uma espécie de borboleta rara só que ele não é um cara experiente a montanha ele é todo desajeitado tá ligado e pô aí você já viu já viu onde que vai dar o cara se mete em várias enrascadas no meio do velê esse é um filme também que é bastante desconhecido mas que é um filme bem legal e por se tratar de uma história real cara ele te faz pensar em várias coisas e ele tem uma mensagem também bastante importante sobre preservação da natureza enfim não sei o que acontece mas eu vou estar pronto e bom número 8 pra quem curte surf vai gostar bastante desse aqui e quem não curte também vai gostar porque não é só sobre surf esse é um documentário chamado The Drifter do surfista Rob Machado que é considerado um dos melhores surfistas do estilo free surf do mundo e nesse doc o Rob Machado deixa os campeonatos a vida pública de lado pra fazer uma viagem pelo sudeste asiático com o intuito de buscar paz de espírito sossego e onda afinal o cara é surfista então o cara também vai buscar onda e é um filme cheio de reflexões bastante introspectivo nos pensamentos do Rob Machado e sem falar que a trilha sonora é do caralho e vale a pena assistir nós sonhamos da perfeita 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 e quando chegamos lá nós sonhamos outro lado da história mas você quer saber como é nós sonhamos de outra coisa agora eu vou falar do Hector e a procura da felicidade esse aqui acho que a galera alguns aí já devem ter me visto falar desse filme em alguns lugares também ele conta a história de um psiquiatra interpretado pelo Simon Pegg eu gosto muito desse cara enfim ele conta a história desse psiquiatra que está cansado de atender pacientes cheio de problemas e isso está afetando muito ele e junto a isso ele também sente que não está conseguindo ajudar os pacientes dele a encontrar a felicidade e ele começa a se perguntar a respeito disso também ele é um filme cara de autoconhecimento de aventura como eu já disse ele é um filme leve e ele tem ali um ar filosófico uma beleza meio poética e com aquele toquezinho de humor e drama que a gente gosta de misturar eu particularmente gosto muito e bom as reflexões e os questionamentos desse filme também conversam muito com o próximo filme da lista e para fechar com chave de ouro esse filme aqui ele é o mais conhecido dessa lista eu tenho certeza que muita gente que está assistindo realmente já assistiu mas cara é incrível como tem muita gente que ainda não conhece nunca tinha nem tinha ouvido falar eu mesmo já vi que eu recomendo muito esse filme é um dos meus favoritos de fato e eu recomendo bastante e as vezes eu estou em um grupo de amigos grupo de conversa e eu falo a pessoa nossa eu nunca nem ouvi falar então ele está nessa lista aqui justamente por isso porque tem muita gente que nunca ouviu falar em A Vida Secreta de Water Beach esse é um dos meus favoritos como eu já falei cara ele tem uma trilha sonora impecável a fotografia é excepcional a história em si também é muito massa e a mensagem passada que é um puta gatilho para você pegar essa mochila velha que está aí no canto do seu quarto criando poeira criando teia de aranha botar ela nas costas e de fato viver sair de pé na estrada tá ligado? e o filme conta a história do Walter Mitty que é interpretado pelo Ben Stiller que também dirige o filme inclusive cara abrindo um parênteses aqui eu queria falar muito do Ben Stiller o Ben Stiller cara ele tem se provado aí um excepcional diretor de cinema o cara está mandando muito puta merda velho o cara fez aí recentemente a série Escape a Dana Mora que é uma série de fuga da prisão que é do caralho e aí ele fez A Vida Secreta do Walter Mitty que é esse filme ele fez recentemente Ruptura que pra mim se tornou aí uma das melhores séries do ano até agora tô pirando nessa série fazia tempo que eu não pirava tanto numa série como essa então fechando parênteses aí né o Ben Stiller tá mandando muito na direção das produções dele e tô curtindo bastante mas enfim nada disso tem a ver com a lista e nem com o filme que eu tô falando por mais que eu recomende essas duas séries que são do caralho bora voltar pro filme tá bom o Walter Mitty na verdade ele é um ele trabalha com uma revista ele é o responsável por um departamento de revelação de fotos de uma revista famosa chamada Life então acontece que essa revista ela tá no processo pra deixar de ser impressa e começar a ser somente virtual e no meio disso tudo cara o fotógrafo né que é interpretado pelo Champagne que inclusive dirigiu aí a Natureza Sovagem né que não tá nessa lista é justamente quem sabe porquê né é um filme mega conhecido aí mas enfim o personagem do Champagne ele manda o negativo pra ele revelar né porque essa foto é assim a capa da última edição da revista só que o Walter ele não encontra né o negativo de jeito nenhum e daí ele ele decide que precisa ir até o fotógrafo pra ver se ele consegue uma cópia do negativo tá ligado mas aí você me pergunta não é porque o cara não ligou né pro fotógrafo é porque esse fotógrafo velho ele é aquele tipo livão tá ligado aquele solto no mundo não tem e-mail não tem telefone só se comunica por carta tá ligado e aí o Walter velho que sempre foi um cara que sonhava muito com as coisas que queria fazer e nunca teve coragem de fazer de fato ele começa uma aventura épica atrás desse negativo aí e cara me dá gosto falar desse filme porque ele tem uma riqueza velho nas reflexões que ele tem que ele proporciona ele faz a gente olhar pro nosso redor e perceber as coisas que a gente gostaria de fazer as ações que a gente queria tomar e por alguma razão a gente não toma e ele faz a gente pensar nas coisas simples que a gente costuma complicar sabe e que e que o que vale mesmo a pena são os momentos vividos tá ligado e pô que eu me despeço pô acho que eu falei jamais que o Homem da Cobra e pô Walter Mitty é um dos meus filmes favoritos todos esses que eu falei aqui são filmes bastante especiais assim pra mim eu gosto bastante e são filmes mais desconhecidos mesmo é só Walter Mitty que nem tanto mas ainda assim é pra alguns então se você tiver a oportunidade de assistir algum desses ou todos esses assista porque vale muito a pena e depois volta aqui pra me falar o que você achou e pô cara se tiver aí algum filme desconhecido nesse tema que quiser me recomendar bota aí nos comentários que eu também tô querendo consumir coisa boa então me ajuda aí também vai e pô não esquece de ver também o vídeo que eu fiz sobre o filme A Viagem ao Topo da Terra que também é um filme mais desconhecido se você não assistiu esse filme você não sabe o que você tá perdendo corre lá assiste o vídeo depois vai ver o filme que vale muito muito a pena e é isso um abraço e pô beijo no comum e é isso